Enquanto a bola não volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro para Grêmio e Internacional, a dupla foca na preparação para estar com o ritmo até o restante do ano. A última sequência colorada foi de oito partidas sem perder pelo Brasileirão. Todos esses jogos o time colorado não contava com um nome de destaque. O capitão D'Alessandro ficou de fora por uma lesão no tornozelo. Agora recuperado, o argentino busca se ajustar à equipe de Odair Helman, que até a parada do Mundial esteve bem encaixada. Uma força para o treinador que merece. O treinador tem que continuar trabalhando da maneira que vem trabalhando. Ele encontrou uma equipe que achou o equilíbrio nos últimos jogos. No dia 18 de julho, o Brasileirão volta à normalidade. E é pensando nessa data que o Grêmio trabalha. Até lá, são 20 dias de preparação antes de encarar uma rotina pesada. Ainda nas competições da Copa do Brasil e Libertadores, o tricolor gaúcho possui 15 partidas para disputar dentro de 50 dias. Em média, um compromisso a cada três dias. Por isso, uma das maiores preocupações dos gremistas é com lesões que podem surgir com essa maratona de jogos. O nosso trabalho de prevenção muscular não mudará em nada, até porque a gente já faz trabalhos diariamente. Quando acharmos que um jogador não está numa melhor condição ou está correndo, entrando numa faixa, vamos dizer assim, de risco, da gente poder atuar e retirá-lo de uma sessão de treino, dar um suporte a mais ou até mesmo de um jogo. Assim como a gente vem fazendo e o Renato tem feito isso muito bem.